então você está precisando fazer um áudio de qualidade para o seu vídeo e aí o que você faz você vai atrás de reviews e testes de microfones e o que você mais encontra é o bm 800 você ouve falar dele coisa e tal só que nesse vídeo você vai ouvir um negócio que ninguém falou para você até agora tá eu sei porque eu comprei um microfone recentemente e eu procurei e não achei isso então eu se fosse você ficava até o final que você pode ficar livre de roubadas tá e se dá mal aí comprando o microfone errado beleza então vamos lá vamos que voa olá gafanhoto eu sou leandro freire aqui o choque de tutoriais nesse vídeo eu vou explicar para você o porquê que você deve ou não comprar o bm 800 e o bm 900 tá o que que acontece vamos direto ao ponto esse aqui é o bm 800 você já viu ele em vários vídeos na internet eu vou mostrar vou tirar essa espuminha aqui ó tá ele aí ele é bem bonitinho tá bonito mesmo é o que acontece você ele vem com uma logo assim uma marca uma coisa assim e onde tiver marca que você vai falar diretamente na direção da marca porque senão áudio ele vai ficar baixo tá ok eu gosto de usar a espuma esse em especial é o bm 800 o bm 900 cara é a mesma coisa só que tem uma coisa que o pessoal não fala que é o seguinte bm 800 é bom ele é bom tá ele você vai ter um som top dos top não mas você vai ter um som bacana bom de ouvir agradável que vai servir para você fazer o seu seu vídeo vídeo com qualidade sim vai tá ok esse microfone eles vem com uma uma saída uma um plug xrl tá que é esse aqui e na ponta dele é o famoso p2 tá onde você liga direto na placa no seu computador placa de áudio né ou direto lá na placa amanhã ou aquela on-board que fala é tranquilo de ligar ele ele pode ser alimentado por uma phantom power o que é uma phantom power o phantom power é uma fonte de energia que vai alimentar o seu microfone condensador o microfone condensador ele tem um mecanismo dentro dentro dele que vibra para poder captar melhor o som então quando você alimenta ele com uma fonte de energia ele consegue consegue funcionar e capturar esse som ele precisa de uma voltagem de 48 volts para que ele funcione é adequadamente para que você tenha um ganho bacana dele dá uma sensibilidade boa quando ele não tem uma phantom power ou uma interface de áudio tá que que acontece ele vai funcionar apenas com 5 volts ou vai poder funcionar com uma voltagem menor que é a do próprio p2 então próprio p2 ele joga uma volta uma voltagem no microfone e o que acontece é que ele vai funcionar porém não com a o desempenho que se espera dele né mesmo assim se você comparar os outros microfones que tem a mesma faixa de preço você vai perceber que o desempenho desse microfone ainda é superior aos outros ou seja ele tem um ótimo custo-benefício para o microfone condensador um microfone condensador de uma marca boa aí você não vai pagar menos de 500 reais e na maioria das vezes você vai precisar sim de uma phantom power tá ok ou me ou seja o microfone ele não faz milagre sozinho ele vai precisar de uma fonte de alimentação a tal 48 volts muito bem leandro o que que isso tem a ver com o bm 900 aí é que está bm 900 ele é um novo modelo do bm 800 o bm 800 ele funciona alimentado pela phantom power e também sem a phantom power quando você põe a phantom power ele vai funcionar da mesma maneira só que com maior ganho com maior potência o que o que faz com que você tenha possibilidade de reduzir a sensibilidade dele reduzindo os ruídos ou seja a fonte de alimentação contrário do que muita gente pensa não vai eliminar o ruído totalmente vai ter ainda alguma coisinha de ruído mas como ele aumenta a potência sensibilidade do microfone você vai ter condições de depois abaixar um pouco até na própria phantom power geralmente as interfaces que vem com falta ao palco já vem com um botãozinho para você você reduzir o ganho dele ali beleza então você vai conseguir ter um máximo de proveito com uma phantom paulo sem a phantom power não beleza o que que você tem ver com o bm 900 um novo modelo ele vem dizendo o seguinte funciona sem a necessidade de phantom power tá ok ou seja em vez dele sair da xrl para uma um p2 ele vai sair sair da xrl e ele vai dividir um p2 e um uma usb então eles dizem o seguinte que a usb é que vai dar o a energia para o phantom para o microfone né no bm 900 ou seja dispensaria necessidade de uma phantom uma phantom power de uma interface para alimentar esse microfone só que a usb vem com cinco voltas apenas não vem com 48 o que isso significa uma baixa no desempenho do microfone né em resumo o que que eu faze você não tem a possibilidade de logo de cara comprar uma fonte ou uma interface a minha que é pequenininha eu paguei mais de 500 reais uma interface pequenininha depois eu falo sobre ela em outros vídeos tá então logo de cara você não vai ter condições mas futuramente você vai ter condições então você pode fazer uma upgrade porque que o bm 900 eu não aconselho isso não aconselho você comprar o bm 900 ele vai funcionar legalzinho vai não vai haver muita diferença do bm 800 sem a phantom power isso não vai ficar muito perceptível você vai ver reviews e testes aí na internet dizendo que o bm 900 é melhor do que o bm 800 ele é mas assim bem pouco sem a phantom power quando você coloca a phantom power no bm 800 ele fica muito melhor do que o bm 900 aí você diz tá aí se eu colocar phantom power no bm 900 que vai acontecer nada ele não vai funcionar então é essa é a primeiro esse é o primeiro e mais importante e o último ponto que eu quero deixar para vocês e é o motivo desse vídeo não compre bm 900 essa é a minha opinião porque você vai ficar limitado ao microfone que não aceita phantom power e nem interface não funcionou comigo eu não vi nenhum vídeo na internet mostrando bm 900 funcionando com uma interface com uma phantom power e eu acredito que ele não funciona no anunciante do produto no fabricante diz assim não não necessita de phantom power mas o anunciante ele não diz o seguinte não funciona com phantom power que são duas coisas diferentes não necessita e não funciona entende então não compre porque você não vai conseguir fazer um upgrade depois você não vai conseguir ligar ele numa interface de áudio você vai ter que usar ele sempre com uma usb já o bm 800 não bm 800 você pode usar ele com uma interface de áudio entende então é isso eu queria deixar claro para você você não vai encontrar esse e esse aviso em nenhuma parte do youtube tá e eu acho que você precisa saber disso para não entrar em roubada eu fiz uma um upgrade aqui no do meu home studio e eu vou estar falando sobre várias coisas sobre câmera DSLR sobre fone sobre interface sobre microfone eu vou falar mais sobre microfone ou tem microfone direcional também da hold queria falar para vocês tá e várias outras coisas sobre hardware inclusive computador um computador bom para iniciar os trabalhos de edição com bom custo-benefício mas também eu vou deixar alguns avisos para vocês para não cair em roubado e não ter problema depois beleza é isso aí deixa o seu like comenta na descrição o que mais você quer ver aqui de edição de vídeo e a gente vai continuar postando várias outras coisas aqui nesse canal beleza gafanhoto então vamos lá a não esquece da olhada nos nossos cursos e beleza é os nossos cursos estão demais a gente tá tá frequentemente fazendo atualização e tá vendo material top demais top 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 tá onde a gente tá elaborando um super material aí para você passo a passo para você tá por dentro de tudo cara tudo tudo de edição de vídeo como montar seu computador o qual os equipamentos você deve usar se você tem dinheiro se você não tem é o qual o qual o que que você deve ficar atento para não ter prejuízo cara tá demais eu passo a passo entendeu você vai pegar esse material se você e você simplesmente vai seguir o passo a passo em sete dias você vai tá editando é vídeos profissionais cara seu vídeo vai dar uma turbinada vai dar 100 por cento de melhora água para o vinho total beleza é o desafio desafio da edição desafio vídeos turbinados beleza que que eu pisco assim parece um tiozão sei lá mas enfim vamos lá bom que bom fui e aí 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 e aí